Após vários meses que a nossa reportagem tem mostrado a situação de animais envenenados em Patos de Minas, já mostramos no bairro Várzea, bairro Santo Antônio, vários bairros aqui da cidade, inclusive Sebastião Amorim, um envenenamento de cães e gatos, até na zona rural, como Tiros, Pindaíbas e Arraial dos Afonsos. E desta vez estamos aqui no bairro Santa Luzia, especificamente na rua Goiás, onde uma mulher denuncia o envenenamento de cães e gatos. Foram vários animais durante os últimos dias. Eu vou conversar com a Rosimeira Aparecida. Ela mora em outro bairro da cidade, mas denuncia a situação porque você veio até aqui para mostrar que realmente a situação está complicada nesse bairro. Tá. Não só aqui no bairro, né? No vila também, há muitas denúncias de animais sendo mortos lá, envenenados. E hoje também eu recebi uma ajuda, um pedido de ajuda para os animais que foram envenenados na Marabá. Inclusive o animal já morreu, né? A gente não conseguia ajudar porque o animal, infelizmente, veio a óbito antes de socorrer ele. O que eu peço, né? A Polícia Ambiental, que ajuda a gente, sabe? A fiscalizar. E o mais importante, eu acho assim, que nem é prender essas pessoas, mas o mais importante é conscientizar a população em relação aos animais. Né? Porque o animal tem o direito de vir e vir igual as pessoas. Então, assim, se o animal está incomodando, procura ajuda. A melhor forma de resolver não é envenenar. Qualquer informação, qualquer coisinha ajuda. As câmaras de segurança, se viu alguém jogando a comida no chão, algum biscoito na rua, no passeio, pode informar, denuncia anônimo. Ninguém vai estar sabendo que foi você quem denunciou, né? Porque, infelizmente, a gente corre risco de vida com essas pessoas. A gente não conhece essas pessoas, né? Não sabe o que essas pessoas são capazes de fazer, mas a gente pede à Polícia Ambiental que investiga, pede à população que ajuda também. Acontece em todos os pontos da cidade, porque nós já recebemos denúncia aqui e em vários locais também. Acontece em todos os lugares na cidade e, infelizmente, acontece. No Quebec também aconteceu, tem um mês atrás, aconteceu lá no Quebec, das pessoas estarem envenenando os animais. No Arraial dos Afonsos acontece muito também. Então, assim, a gente precisa, tem a lei, mas a lei não funciona. Por que a lei não funciona? Porque a polícia, a gente precisa da polícia para investigar, para ajudar a gente, entendeu? Porque aí a gente vai tentar inibir essas pessoas. Eu não quero o mal de ninguém, não. Eu só quero que os animais tenham o mesmo direito que a gente tem, que é de ir e vir, de passear, de poder viver. Eles têm o direito de viver, já estão na rua, já foram abandonados na rua. A pessoa vai envenenar o bichinho. O bicho não tem culpa de estar na rua, porque o certo não é envenenar. O certo não é pôr no saco de lixo e jogar num rio. O certo não é pôr no saco de lixo e jogar fora. O certo é conscientizar.